Ai, parabéns, BJ! Boa! Você quer de novo, né? Então vai lá pegar! Vai! Ah, se eu descobrir quem jogou isso aqui... Toma, Lazarela! Ai, ai, ai! Agora você vai ver o que é bom pra tosse! E agora, o golpe final! Ah, solta! Solta! Solta, cachorro! Solta! Toma! Ai, meu traseiro! Sai daqui, praga! Ei, cachorrinho! Eu sei exatamente o que você precisa! Dá uma olhada nisso! Ela vai te transformar em um herói! Isso é um sim? Boa! É só entrar nela! Vai lá! Vamos dar início no 3! 3! Tá estranha essa máquina! Não era pra tá assim! PJ! 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 Hã? Mas o quê? Ai, que isso? Corre! Ai, tem um bicho atrás de mim! Ai, sai, coisa feia! Sai, sai! Vai ter que tomar isso aqui no 3! Ai, sai! Exatamente como eu esperado! Ai, meu Deus! Corre, corre, corre! Ele tá vindo! Ele tá chegando! Meu Deus do céu! Eu tenho que escapar! Ai, por aqui! Vai! Você vai querer, PJ? No 3! Pega! Ai, você é meu garoto! Muito boa! Ai, meu Deus! Tem uma coisa bem atrás de mim! Corre! Ai, meu Deus! Corre, 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 corre! Não vai dar! Ai, meu Deus! É aqui! Um triturador! Vai! Vai! Liga! Liga! Isso! Hã? 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 Oh, meu Deus! Ufa! Hã? Meu Deus! O que que é isso? Mais um erro... Meu Deus! Que cheiro bom! Ai, não vejo a hora de comer! Isso aqui! Vou pegar um... Ai! Meu Deus, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Uh, assopra Ih, vai lá Meu Deus, é muito bom Meu, esse restaurante vai ser um sucesso Beleza, é só pegar a essência da vida Com um pedacinho do PJ Misturar tudinho Beleza, mais uma coisinha E uma fotinho do cachorro fofinho Coloca tudo e mistura, 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 mistura Servido Toco pra tu Especeria da casa Lacrem do lacrem Isso aqui não sei, vamos lá uma provadinha Meu Deus, isso aqui é horrível, isso aqui é horrível Me chama agora o gerente Oi, pode falar o que você precisa Você não pode cozinhar um de nós Isso é totalmente errado Você vai ser preso Teve uma ótima ideia Eu vou pegar você Toma Lascou Toma, 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 toma Sai, sai, sai O Chiqui quebrá Agora ela não consegue me pegar Ela vai me matar Você não pode deixar ele escapar Tem que bater, bater, bater Ai, eu tô ferrado Ai, eu tô ferrado Ai, eu tô ferrado Pare de ser um bebê chorão Olha o que eu tenho aqui pra você É você Chiqui Oba Adeus Mas o que tá acontecendo Mami Mami, eu vou te salvar Eu tô chegando Ai, mami Oi Foi você que fez isso com ela É hora de correr Corre, corre, corre Ah Mami Me desculpa, Bunny Três, dois, um Ah, tirei o meu gato Toma do gato Não morreu, réu, réu Dona Xica Horrível Ai, tá muito ruim Perrode o perrode o gato Eu também Já chega Ele pode não ser bom cantando Mas eu tenho uma coisa para você Aqui Isso aí Obrigada, obrigada Não chore Não foi Não foi, mãe Mami Desculpa Não De novo Não Oi, eu sou a Angu E eu sou a Ju Se você gostou do vídeo Deixa o teu like Faz mais o que, amor Se inscreve no canal Ativa o sininho E se você quiser ter um Honey One Uma Kissy Missy Mom e Long Nights E todo mundo do Pop Play Time Tem que fazer o que? Gente, você tem que clicar No primeiro comentário fixado Da nossa loja Guiju Toys É isso Beijo Mua Tchau.